...sindical. Vale recordar que no processo eleitoral de 2023, os docentes da UFMG, base do APUB, foram impedidos de votar nas eleições do Andes por força de decisão da comissão eleitoral. Quem entendeu que essa mesma base não compõe a base de representatividade do Andes, mesmo valendo da possibilidade de organizar a eleição via regional leste, ainda assim, todos os docentes da UFMG foram impedidos de votar. Por isso, mais uma vez, vimos a público explicitar a nossa indignação com a situação criada pela Secretaria Regional Leste do Andes, que modifica sua compreensão sobre a condição dos docentes da UFMG a depender do interesse em jogo. Para entender melhor, vamos aos fatos. A diretoria do Andes, através de sua apresentação na Regional Leste, vem afirmando em seus comunicados e convocações que tal decisão de convocar a Assembleia Geral na nossa base está sustentada no artigo 41 do seu estatuto. Nesse artigo, porém, consta que é de competência dos vice-presidentes regionais representar o Andes Sindicato Nacional na região de sua jurisdição perante os poderes públicos, mantenedoras e administrações universitárias e a referida região no Andes Sindicato Nacional. Sindicalizar os docentes das instituições de ensino superior onde não existe a sessão sindical ou a de sessão sindical. Convocar a Assembleia Geral dos sindicalizados via Secretaria Regional com vista à participação dos conados e congressos até 15 dias antes dos referidos eventos para discussão do temário do evento em questão. Escolha dos delegados. A convocação para a Assembleia Geral feita pela Regional Leste do Andes publicada via edital diz que a Secretaria Regional Leste do Andes Sindicato Nacional no uso das suas atribuições estatutárias e em especial para atender o disposto no artigo 41 do Estatuto do Andes convoca a todos os professores e professores sindicalizados ao Acube, Sindicato, Assuntivo e Sindical para participar da Assembleia realizar-se no dia 25 de janeiro de 2024, às 14h. a ser realizada na sala 3137 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, com a seguinte pauta. Informes, conjuntura e contexto do retorno de sessões sindicais ao Andes, escolha de delegados para participação no 42º Congresso do Andes Sindicato Nacional. A interpretação dada pela Regional Leste acerca do Estatuto do Andes é de que todos e todas os filiados e filiadas do APUB são automaticamente filiados à Regional Leste do Andes, porque no processo eleitoral de 2023 essa mesma interpretação não foi adotada. Ou existe uma má-fé por parte da direção do Andes que tenta induzir a categoria ao erro de leitura, sugerindo que o problema se encontra na direção do APUB. Qual parte do artigo 41 dos sindicalizados via Secretaria Regional com vista à participação nos Conades e Congresso não foi compreendida? Ainda sobre referida convocação, pode-se perceber que a pauta da Assembleia propõe debater no seu ponto 2, conjuntura e contexto de retorno de sessões sindicais ao Andes. É possível aludir a partir da proposta de pauta que a diretoria do Andes Sindicato Nacional, representada pela Regional Leste, pretende debater o retorno ou não da APUB, mesmo que o tema pareça ser genérico com sua base, a revelia da organização sindical que representa de fato de direito os professores da UFMG. Trata-se, sem dúvida, de graves práticas antissindicais, uma vez que há um processo público de debates do APUB com sua base sobre esse eventual retorno e com a própria direção do Andes, em diversos espaços e reuniões. Poder-se aferir que a intenção da diretoria do Andes Sindicato Nacional é atropelar a diretoria do APUB, frente à sua própria base? Por qual motivo? Sob a égide de qual democracia sindical esse processo está sendo constituído? Historicamente, a participação do APUB nos congressos e conardos do Andes aconteceu através da condição do sindicato convidado. Assim, o APUB tem participado com membros da diretoria e do conselho de representantes. No entanto, este ano, o pedido da diretoria do APUB ao Andes para participar do 40º Congresso do Andes na condição de convidado, foi expressamente negado. Estranha posição para um sindicato nacional que declara publicamente seu interesse no retorno do APUB à base do Andes. O nosso entendimento é que a convocação da Assembleia Geral, feita pela direção do Andes Sindicato Nacional, através da Secretaria Regional Leste, é juridicamente ilegal e antissindical e politicamente desrespeitada, rebaixando o nível do debate político, ignorando o processo de diálogo que está em curso, coordenado pela direção do APUB junto à sua base, que trata do retorno ou não à condição de sessão sindical do Andes, a ser deliberada em Assembleia Geral, convocada pelo APUB, para que a base possa debater e deliberar sua decisão de forma consciente, livre e informada. A direção do Andes desrespeita a todas e todos os docentes da UFMG, majoritariamente filiados ao APUB, que tem garantido e lutado pela representação de todos, tentando convencer a todos os nossos filiados de que o APUB não tem legitimidade de representação, ou ainda pior, de que o APUB integra a base do Andes Sindicato Nacional quando os convém. O que assistimos, portanto, é uma tentativa de manipulação da categoria de professores e professoras filiadas ao APUB para praticarem arbitrariedade na eleição de representantes para o 42º Congresso Andes sobre a falsa alegação de descumprimento do Estatuto do Andes. No entanto, fica o questionamento. Se não somos vinculados ao Sindicato Nacional, sobretudo porque possuímos registro sindical e fomos excluídos do principal processo eleitoral da Diretoria Nacional, em que condições pode ser levantado o descumprimento do Estatuto dessa entidade? O APUB possui seu próprio Estatuto e nele não há nenhuma menção sobre participações em congressos ou encontros sindical nacionais, sindicato nacional ou outra entidade, e sobre metodologias como deve ser a legitimidade legitimada tais participações. Essa participação é uma liberalidade política da direção do APUB diante da estratégia de debate construída sobre a possibilidade de retorno ou não ao Andes Sindicato Nacional. E suposto, repudiamos a conduta arbitrária e antissindical perpetrada pela atual diretoria do Andes, por meio da Regional Leste, que viola as liberdades sindicais estabelecidas pela Constituição Federal e convenções internacionais ratificadas do Brasil e as orientações do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que confirmam a postura antidemocrática e de política manipuladora com o cerceamento do direito da representatividade sindical legítima e autônoma do sindicato APUB. Não justifica tal ato. Nada justifica tal ato. Andes, respeite a categoria docente da UFMG, respeite o APUB, sindicato legitimamente constituído e eleito por e para representar sua base. Diretoria Executiva do APUB. E aí